Minha talibã Papelzinho sujo De negócio de pizza Carregador de celular Padrão Olha só a situação desse chinelo Pra eu rejeitar uma pizza É porque o negócio tava ruim, nego Minha roupa Olha a diferença, Rio de Janeiro Como é que é? Show de bola Padrão, nego Minha roupa, cuequinha Vamos, vamos, vamos Ô porra Vamos porque hoje ainda tem trabalho Vou pra campus, pare lá pro stand da Dominos Então vambora que o vídeo hoje vai ser louco Vambora, nego, não é aí não Vambora, Damiani Vambora, vambora, mané A gente tá atrasadão, nego Ai, tá chamando o Vladimir Borges Quem é o Vladimir Borges? Foi mal, demora aí, nego Demorei Vambora, filha, a gente tem que ir pro portão Aí ó, passou por cima do meu pé Digou Briga de youtuber Briga de youtuber Sem necessidade Sem necessidade nenhuma Esse tiro que eu tomei Eu tomei um tiro, né Tô com arma de Airsoft lá Eu não sabia que você é tão frágil assim Desculpa A gente vai chegar em São Paulo agora Eduzinho, tu vai comigo, né? Dorme Eu que sou gordo, né? Eu tô dependendo de... Mas não, não Olha só No fichar aí, como é que tu fica? Passei o scanner agora, ó Ué, e você que fica fichar na lente normal? Padrão Padrão, o nome disso Como é que é mais longo? Padrão, ó Tá de bobeira Júlia, corre não Não Pede desculpa tua mãe de novo, vai Desculpa, mãe Isso aí Essa é a parte que a gente fica competindo no avião No joguinho, nego Ó Vamos lá Qual dos seguintes não é um artista? Vacilei Vacilei Vacilei, não foi? Vacilou, Rude, não foi? Eu tô vendo umas vaciladas, foda ele aqui Calma aí Qual dos seguintes não é artista? Baralina escutou Pintou, não é artista Deputado, seu animal Depende aqui Ué, mas calma aí E o Gilberto Gil? Ele é deputado Ele não Não, mas antes ele era músico Ah, nego Não Vai, ele calma aí De novo De novo Vamos lá Quem desce uma araia Senhoras e senhores Em esse momento faremos o recolhimento Deixo para deixar o ouvido Pães engenharam Puta que pariu Eu tô atrasado, véi Porra, nego Cheguei atrasadão aqui Deu ter que botar essa roupa aqui pra lavar Tô descendo logo Aqui tá faltando o celular Ah, né Vambora, vambora, vambora Não, não dá pra falar com ninguém agora, nego Já que eu tô cheio de fome Eu vou com conta chegando ali, ó Aquilo ali, o nome daquilo ali é conta O nome disso é Morar sozinho, nego Tudo pra fazer Ninguém te respeita Caralho, chegou conta pra cacete aqui, ó Ó, aí é foda Aí não dá pra brincar, né, nego Caralho Galera Pô, nessa aqui O Uber tá me esperando lá embaixo Fui Aí, olha só Eu não tava atrasado não, Edu Tô Ó a mensagem que o Edu me manda, nego Me chama de vacilão Fala que não confia em mim A gente tá atrasado, Julia? Estamos Quantos minutos? A gente esperou meia hora pra você descer Mas eu tava É Mas vai ter pizza lá pra todo mundo comer, não? Olha, eu espero O Edu tá indo pra lá só porque vai ter pizza Não, eu tô brincando É pela amizade Mas por que que você me chamou de vacilão? É modo de falar Não é modo de falar, não Ó, vai ter uma cacete de tesoura legal, cara O cara O cara aqui vai ganhar um Playstation 4 Acho que um Playstation 4 em um ano de pizza Um ano de pizza Queria eu um ano de pizza, velho Um ano de pizza vale mais do que o Playstation 4 E eu acho que eles dão isso pra você Vale Será que eles dão? Por favor, Domius Um ano de pizza pro ratão Fazer todas as lives chegando a pizza É, é, é Pô, ia ser muito legal, não ia? Do nada Um gameplay do Você jogou aquele jogo que entrega pizza do Caraca, do bonequinho que entrega pizza Tu nunca não? Caramba Porque ele vai na lambretinha Eu lembro do Paperboy Que ele entregava jornal Não, Paperboy é nada Eu já fiz no meu canal O bonecão que entrega pizza, nego Tem que pular o caramba Quando ele cai, a pizza vai embora Cai no chão, mó bosta Seria o mesmo A ideia é boa A ideia é boa A ideia é boa Será que vai ter pizza lá, nego? Eu acho que não Porque nem é de pizza Não, mas tem um lance lá do ano de pizza, pô Os caras me chamaram, não foi à toa Entendeu? Você percebeu que ninguém nem... Eu, sinceramente, vou tentar negociar com a pessoa que ganhar Eu tô ligado, mas tá aí Tá todo mundo querendo jogar os negócios Olha aquela palestra ali Mano, tem cada palestra de foda Olha a lista Olha a medic, ratão, medic Você tá me devendo booster Deixa aqui marcado Eu prometi Tá me devendo pacotinho de médico Caralho, eu sempre sou cobrado Eu sempre sou humilhado Ninguém confia em mim Ninguém... Eu tô muito triste já com essa parada já, viu Entendeu? Num vlog anterior, eu tava me chamando de gordo Entendeu? Não, a gente falou sobre a sua bunda Depois começaram a falar da minha bunda O que que tá acontecendo? Cadê a moral do ratão? Cadê? Eu não tô entendendo, né Realmente eu não tô entendendo Ó, acabei de lançar o tweet Começou a aparecer uma galera aqui Calma aí, calma aí Todo mundo já tá caçando tesouro? Todo mundo tá brincando? Todo mundo aqui sabe o prêmio? Sim Foda-se o Playstation, né Todo mundo só quer saber de um ano de pizza Que a dona nos vai dar aqui Eu quero saber A pessoa que ganhar vai me convidar Eu sou do Rio, eu sou do Rio, ajuda Os caras aí, pô... Não, mas olha só Não quero um roubando... Já fez? Não quero ninguém roubando ninguém aqui Vai dar parada, né Daqui a pouco eu... Eu hein Calma aí, calma aí Não, vamos fazer a fila Já chegou aqui Eu nem sei o que aconteceu Todo mundo correu pra lá Você me fez eu virar o Darth Vader aqui Pra mim não gritar muito Ah, tô bom, eu sou do Darth Vader Vou comprar uma porra dessa Pra fazer o que eu fiz Quem é que souber a resposta chega Quem é que sabe a resposta? Atenção, 1, 2, 3 Só achei que ele ia, desculpa Tem que saber a resposta Não, ei, ei, ei Fala abaixo Vem, vem, vem Calma aí, padrão, um passou Quem chegar aqui e souber a resposta Só, olha só Tem que falar abaixo Que senão você vai ficar com a porra Eu queria Aí, chegou o maluco Passou padrão Aí, conseguiu o segundo, hein Vem cá, um dois Conseguiu o terceiro Vai ficar aqui junto com o retal Ó, faltam dois Faltam dois, são cinco, hein Quem é o próximo que sabe a resposta? E... Não sabe Ah, meu Deus Tadinho Não pode soprar, não pode soprar, hein Falta um, hein E aí, quem vai conseguir? Ei, falta um É difícil, pelo jeito é difícil Falta um, falta um Não, falta Não, peraí, peraí Calma aí, tem que falar no ouvido Falando no ouvido, senão vai dar ruim Não, ele furou fila Ih, caramba Conseguiu? Conseguiu, nego? Foi Falta quatro, falta só mais um, acabou 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 Eu tô brincando Agora é a hora da verdade O cara é perigoso Cuidado com ele Porque ele sabe de muita coisa aqui Que vocês não sabem Agora, qual é a parte? O que vai acontecer aqui agora? Imagino que seja uma casa ao tesouro Uma casa ao tesouro E desses cinco vai ter um ganhador Imagino que A gente espera Que vai ganhar o que? Um ano de pizza e um pescoço aqui Um ano de pizza, nego? Um ano de pizza Então, o ganhador vai sair já já Vou ter uma arma maneira ali, ó Cuidado, o cara vai atirar a camisa aí, ó Ó, espinha, todo mundo Meu Deus, eu quero uma Eu quero uma mini-busa aqui Ah, deixa eu ir lá atirar pro negócio Por favor Deixa eu... Tá bom, não, eu vou atirar depois, nego Com o atirador de camisas Tá, vamos começar a prova, hein Ó, a gente vai começar A prova final agora Temos uma barraquinha aqui Me ajuda aqui Temos uma barraca Temos uma barraca Aqui está o prêmio Aqui está o prêmio Tem um ano de pizza aí, cara Filho, deve ter um papelzinho aí Que um ano de pizza não cabe a ele, não Tá? E agora? Qual vai ser o próximo... Tá saindo camisa Meu Deus! É ataque surpresa, é ataque surpresa É ataque surpresa Então, vamos lá, galera Então, vambora O que que acontece? A gente tem cinco balões Cada um pega um balão Estoura Estoura E tenta abrir a barraca É a parte da sorte agora Vamos lá Abre aí, abre aí Uma fila ali, ó Está valendo ouro, gente Não tem seis balões, não? Oi? Seis balões, não? Pra você participar? É, ué Quer participar também? Ah, lógico Porque você não quer não Vai falar que você não quer participar Ah, você não... E aí? Vamos lá Vamos lá Um Escolha os balões Pegue os balões Só tinham três chaves dentro desses cinco balões Ah, por isso que rolou uma porradaria É a primeira chave pra cada um, hein? Infelizmente, não tem um ouro Os três Aqui tem uma chave Que abre a barraca Qual dos três já abriu? Vai ser agora, hein? Vamos lá Será que agora... Não conseguiu Mas agora, hein? Vai lá, irmão Tu falou que ia ganhar a parada Meu Deus, ele ganhou Ele profetizou Mas o que que tem aí, irmão? Ah, mas fica nervoso não Abre aí Ele vai Olha só Levanta esse porra Caralho Salva de palmas aqui pra ele Aqui, ó Padrão Ganhou um negócio aqui Esse daqui é o mais legal de todos Entendeu? Esse daqui tu vai zoar Esse daqui tu vai zoar Esse daqui tu não vai zoar não, né? Calma, cara Vamos lá Pode falar aqui Calma aí Fala aqui pra todo mundo Pode falar aqui na minha barriguinha Aqui, vai Mano, eu tentei ganhar isso ontem Numa... De comer pizza mais rápido Não consegui Errei a pergunta de Harry Potter Que todo mundo ficou me zoando Falei, não vou desistir Tem mais dois dias Eu vou ganhar A moça aqui perguntou Você vai tentar no terceiro dia de novo? Falei, não Porque eu vou conseguir hoje Aqui, ó Ah, importante gol Caramba, parabéns, irmão Parabéns Eu tava querendo pegar tua casa Mas não vou fazer isso não, mano Agora chegou a hora que eu mais esperava aqui Quer dizer, eu... Esperava ganhar o... Tem famílias aí Pode ir lá? 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 Caramba, que parada legal, velho Peraí, peraí O que você vai bater? Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem mais... Porra, deixa eu dar um tiro com essa parada aí, irmão? Vai ganhar Deixa eu abrir pra você Faz assim... É só abrir... É assim que atira? É, mas tem que disparar a válvula aqui, ó Ah Só abrir... Abri... Abriu... Fechou... Vai, me filma aí, nego! Me filma aí! Fechou? Volta aí! Só um tirinho, né? Só um tirinho, deixa comigo! Ah, calma aí, eu tô me prendendo! Que parada legal! Só um tirinho! Que parada legal, velho! Ah, então fala pra mim essa parte que a gente vai comer pizza agora Cara, olha, eu tô te comendo Todo mundo comeu uma pizza e não deixou nem um pedaço pra mim Você quer uma pizza? Eu pego uma pizza lá pra você Eu quero muito uma pizza, né? Querida, eu cheguei do Rio de Janeiro e não almocei ainda Podia ter comido donuts lá no Rio Não, 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 não deu tempo Ah... Mas a gente vai pegar umas brotinhas pra você Oh, na moral... Ou tem que ser giga pra você Não, pode ser brotinho Brotinho vai Giga ou só lá em casa Pô, vê lá essa parada aí pra mandar um negócio lá pra casa Tava parando com o cara lá Vou te ajudar, vou te ajudar, vou pegar lá Lá no Rio mandavam pra mim direto A Júlia sabe, ó Manda lá, sério, tá todo mundo cobrando Manda pizza pro Ratão, sério é essa parada aí Galera, vou mandar pizza pro Ratão, beleza? Oi Edu, cadê o meu? Pô, chegou a pizza de todo mundo... Ah, chegou a minha, calma aí Calma aí Segura aqui pra mim Nossa, chegou meu brotinho, velho Calma aí, rapidinho, já vou aí, tá? Oh, tudo bem? Já é pra mim, eu vou... Oi, tudo bem, desculpa Me ajuda aqui, cara Me ajuda aqui, nego Oi, nego Oi Não bota ketchup não, né? Claro que não, né, cara? Eu não sei, eu sou do Rio, todo mundo Tega um chinelo lá, bota ketchup Com todo respeito, quem coloca? Tem ketchup aí, e aí? O que faz? Eu não como um pizza, assim que a gente... Eu não sei, filho, eu sou do Rio de Janeiro, nego Isso aqui não tá parecendo um chinelinho de lá Calminha aí Tá filmando? Ih, pronto, hein, mó estrelão Calma, calma, é importantíssimo Não, 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 vou parar de gravar o meu Eu, hein Nada não? Eu acho que é Mas por que que tu não come peperoni? Porque mussarela é superior Negativo, olha só isso aqui Tá falando besteira, querido Feito de mussarela, rainha As outras princesas Essa não é princesa nada, olha só Aurela Ó, ó Olha, eu como até a pizza de um cachorro A pizza de ontem tava ruim demais Aquela lá do hotel Nossa senhora Pelo amor de Deus Ó, não pode deixar de atender os fãs Eu vim aqui rapidinho tirar foto Tá chorando, a menina Não chora não, né? Chora não Ela falou que vê o meu canal Desde a época do meu primeiro vídeo Faz oito anos Isso tá fazendo eu ficar velho Velho Agora fala pra mim Você não entendeu o negócio da Dominos? Pois É porque eles pediram pra gente pegar o mais de dinheiro Olha, eu tenho que prestar atenção nas redes sociais Deu mó lento Entendeu? Eu tava tentando Pô, o cara ganhou um ano de pizza ali, velho Eu tentei desenrolar um ano de pizza ali A única coisa que eu desenrolei foi um... Um vale queijo Pra mim não passar fome mais tarde Tá, vem cá, dá um abraço aqui, né? Já tirando foto, já tirando tudo Obrigado pelo carinho, tá? Vamos tirar foto de todo mundo aqui, nego O nome disso é agressão Olha o que tu tá fazendo comigo É pra te manter acordado Ah, saiu dessa cidade nenhuma Na moral, eu tô muito cansado Tá chovendo pra porra aqui A gente fez um rolê gigante Ontem foi multishow Não dormi direito Acordei de manhã Peguei o avião Vim pro Rio Não comi direito Vim pra casa Fiz campus party Dei rolê na campus party Acabou pro campus party E você pensa que isso aqui é um poste e não é É um poste? Não O que que é isso daqui? Um cano de água É um cano de água gigante Porra foi essa? A pistola A pistola de camisa Mano, tá caindo água aqui, né? Quase jogou aquela desgraça na minha cabeça Ah, mentira, mentira Eu não tomei nada, né, Edu Caralho, você soltou me atacando, bicho Para com essa porra Pelo amor de Deus, olha só Olha só O livrinho aqui do LaFenix vai ser vingança lá na Kingston Vai É melhor tu comprar um e aprender esse tempo em dia Que eu vou fazer toda essa porra aqui pra cima de vocês Vai, mas só E lembra aí Eu só quero chegar em casa e dormir, nego Só isso Só isso Comer pizza Comi Mas eu não comi Eu vou... Comeu por ser linha Fui lá, fui lá de rolar um ano de pizza Ganhei por um cupom de um médio É pizza de graça, não reclama Mas eu queria um ano É pizza de graça Imagina você colando essas pizzas de graça no RPG Padrão 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 O tênis do Edu é bonito Tá chique Edu, mostra o pezinho Edu, mostra o tênis aqui rapidinho Edu Edu Mostra o pezinho O pezinho Como é que é pra mostrar o pezinho? Muito bonito, né? Muito bonito Finalmente cheguei em casa, né? Padrão Tô cansado Trabalhei horrores Vim do Rio pra cá Muito obrigado, Dominos, pelo convite Mas eu vou pedir uma pizza Vou pedir uma pizza que eu sou filho de Deus Por quê? Cês não viram comendo hoje, né? A única coisa que eu comi realmente foi o cafezinho na manhã no hotel Um negocinho no avião E aquela pizza Vou comer um pizza Um giant, seu velho Que eu sou filho de Deus Porque eu tenho que editar horrores ainda hoje E... Minha geladeira tá show? Tá Mas eu tenho que guardar forças Pra semana que vem Está chegando junto Entendeu? Tem coisa bonita aí A geladeira tem que tá padrão Mas vou pedir uma pizzazinha Porque eu não quero pedir Porque... Deixa eu ver É só pra hoje, nego Eu não posso dar malinho, não Vou pedir a pizza agora Aê, nego Chegou Pedi uma pizzazinha de peperoni labianca Sabe por quê? Vou comer isso daí Vou continuar trabalhando horrores Ter que editar vídeo Gravar É meia noite já E eu vou ter que tá na atividade Pelo menos, ó O evento foi um sucesso Queria tá agradecendo a Dominos aí Por ter convidado o Ratão pra Camps Party E ter participado com vocês lá do estande Tamo junto aí Queria tá agradecendo também A todo mundo show Que tá acompanhando esses vídeos E... E tá difícil É... O vídeo de ontem acabou a bateria do nada Eu acho que eu botei um avisozinho aqui Eu vi agora nos arquivos aqui Tá descarregando os arquivos E acabou a bateria Eu tava tão assim no automático Que eu continuo aí falando E acabou Então, meu querido Se você gostou desse vídeo Deixe esse like gordo aí Padrão Amanhã Eu não sei o que que eu vou fazer Mas eu vou fazer alguma coisa Vou fazer o livrinho de tolagem do La Fênix? Vou também Mas é aquilo, né, meu querido? Você sabe o que eu vou trazer aquilo e fazer? Vocês vão botar aí nos comentários agora Não tem lugar pra mim tá treinando de parapente Pra quem não sabe Treinar não é só voar Eu tenho que treinar em solo também Eu tava querendo inflar o meu parapente lá no Ibirapuera Se eu sei se pode ou não Já não sei Mas se tiver um campinho aberto Eu já posso tá inflando o parapente Então se você conhece Ibirapuera Fica aqui perto de casa Bota nos comentários aí, Nego Se dá pra fazer essa parada lá assim ou não Valeu? Eu tenho que fazer alguma coisa, Nego Tem que ter vlog todo dia Não posso parar Jamais Já tô vendo uma viagem bruta aí E você vai tá junto comigo Então deixa seu like, gordo aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, Nego Eu tô indo nessa Ratio Show Uhul